A presença pode chegar na casa de vocês, todo respeito Dá humildade, dá humildade Agora eu te olho contra o Natalhão É só vocês olharem pra ela que se vão pegar a visão Porque cê sabe que o olho já chega e destrói A brusa é do Nandedrone e a bermuda é de motoboy Eu fico olhando, pensando, raciocinando, manipulando Como é que ela tá se arrumando, tá achando que tá bonita Só que não, todo respeito, você tá muito esquisita Eu fico olhando assim, pensando se tu é mulher Eu olho no CCL do Cruz ou Regina Nazer Fico pensando agora, tu experimenta Que tu bate de frente pro Johnny e a rima já te esquenta Dá bagulho doido que eu chego agora Cê tá ligado, mano, que eu não tô de marola Eu sou o Johnny, um só caminho Minha hoje é o Raul Chico que vai pegar o banquinho e sair de filhinho No bagulho doido, eu chego aqui já na talhão Eu chego no freestyle e dou lá de improvisação É isso aí, mano Máximo respeito, rapaziada Tranquilão, tranquilão Ai, menor, na moral, eu mando a rima aqui Eu vou gastando aqui nesse frio Ai, na moral, você é o Johnny Com esses papos de preconceito Você não é sujeito homem O bagulho é tranquilão Eu chego aqui na minha improvisação Sou Natalhão Mas você não falou da minha roupa Vamos ter que fazer na mão Qual foi, menor, eu chego tranquila Na moral, agora, tipo, sem simila Na moral, tu não é simila Mas é assim, eu chego na moral E faço a rima Ai, menor, se acostuma Quer falar do que eu visto Não pode falar porra nenhuma Mas na moral, a Natalhão te afronta Tu não fala porque tu não paga minhas contas Ai, menor, o bagulho é louco Na moral, pegou na rima e vai tomar pipoco Eu sou mulher, homem Na moral, vou te dizer O que que tu tem a ver com esse proceder? Não, 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 não Vem geral, vem geral Vem geral, é a tradicional A tradicional Ainda não, pode vir geral Porque o bagulho é excesso, é a tradicional Tu fala do ralho, então tá legal Mas eu mando um papo aqui Que nem é espacial Ainda não se liga aqui Que é a rima é o tesouro E ralho, rima é programa de calouro Agora tu passa mal Não sou do ralho, porque a Natalha é nível profissional O bagulho é louco Eu chego aqui e falo a improvisação Ai, menor, a minha mente não é merda Tu abriu a boca, parece privada Aí só sai merda Porque o bagulho é esse Eu faço a rima aqui que não tem interesse Aí, menor, o que eu faço eu deixo de fazer É o bagulho que não tem gente feito a você O bagulho é na moral Eu chego aqui e gasto numa instrumental Aí, menor, o tempo não para É pelas mina, pelo humano, pelo negro e a senzala Não tem preconceito nenhum, cara Eu sou preto, sou cria de favela Só que não é preconceito Se é freestyle, não importa se é homem ou mulher, tá ligado? Rapaz, se você bota o nome, você tem que aguentar o chupo grosso Aí, dá humildade Todo respeito a vocês Eu não tenho preconceito Porque você é homem ou mulher Eu te escancar Tem preconceito que tu rima mal pra caralho Esse é o bagulho que eu chego na moral Eu chego no freestyle e mato aqui do instrumental Você falou que no rap você é profissional Você é tipo Chauri e eu sou tipo Marechal É essa a diferença É essa que é a crença Não vem querer chegar aqui e querer fazer presença Eu não pago as suas contas mesmo, não Mas o que paga as minhas contas aqui é a improvisação Não vou fazer na mão por você Eu vou fazer conta, deixar a Maria da Penha te bater Porque você sabe como eu chego agora E no freestyle, sempre que eu chego, você vai embora Pô, eu tenho que gastar claro o seu visual Você é pequenininha sem pescoço Você sabe isso não é normal Você sabe no freestyle eu sempre choro O ponto de não ter pescoço Tu nunca vai sofrer de torcicolo É um bagulho meio louco Você rouba sanduíche de presunto Se é mordeiro, se pular de bungee jumping A ponte vai junto Barulho pra batalha rapaziada Isso é improviso, isso é rap Vamos lá, vamos fazer aquela pergunta Eu não farei que a chave ia esquentar Quem gostou faz barulho de novo aí Isso é um show rapaziada É um show de rap, é um show de rima Então vamos lá Barulho pro meu mano, Johnny Barulho para Natalhão Johnny Natalhão Levanta a mão quem acha que é Natalhão Johnny, levanta a mão Johnny, pra próxima fase Barulho pra Natalhão